E aí minha gente, vamos pescar? Venha comigo, vamos pescar? Olá querido professor, seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Priscila dos Santos da Costa, eu sou da Assembleia de Deus de Blumenau. Não, eu não fiquei maluca não. Eu já começo essa aula dando uma sugestão para você professor. Hoje nós estamos aqui para trabalhar a lição de número 2 da classe Jardim de Infância. O tema da nossa lição é Pedro pesca muitos peixes. E eu quero deixar já como sugestão para você uma maneira de você recepcionar os seus alunos. Que tal colocar uma camisa diferente, um chapéu diferente? Isso vai chamar a atenção dele, com certeza, assim como chamou a sua atenção. Então, nessa aula você pode fazer uma coisa diferente. Quem sabe você pode também ter uma vara de pesca, uma rede de pesca, decorar a sua sala com muitos peixinhos, com anzóis de brincadeira, é claro. E com peixes de diferentes tamanhos, redes, com muito TNT azul para fazer de conta que tem água. Então, uma sugestão que eu deixo porque nós vamos falar de pesca. Vou tirar aqui o meu chapéu para poder ficar mais à vontade. Mas, professor, no trimestre passado nós já tivemos essa mesma história. Claro, com um foco, um ponto de vista um pouco diferenciado. Porém, era a mesma história. Eu achei bem complicada essa questão. Mas, vamos usar a nossa criatividade para fazer com que não vire uma rotina para o nosso aluno. Mas, que você traga novidade para ele. Que ele se sinta atraído por essa história. E não que ele, ah, já ouvi essa história. De novo essa história. Então, tente usar a sua criatividade para chamar a atenção do seu aluno. Então, nós estamos na lição número 2. E o título da nossa lição, como eu já falei, é Pedro Pesca Muitos Peixes. E o objetivo é reconhecer o poder de Cristo e transmitir a todos a mensagem do poder que há no nome de Jesus. Como louvor para essa aula, você já conhece aquele Pedro, Tiago e João no Barquinho. É bem conhecido, mas é excelente. Porque o louvor, ele precisa fixar a mensagem da lição. Então, esse louvor tem tudo a ver. Então, você pode optar por esse louvor. Pedro, Tiago e o João no Barquinho tendo três palavrinhas. Que vai ficar ótimo. Vai ficar excelente para a sua aula. Você pode caracterizar as crianças. Levar um chapéu para cantar música. Levar uma rede pequena. Jogar, puxar. Fazer coisas diferentes. E também tem um outro louvor bem antigo que também vai de encontro a essa história. Que é aquele Pescador de Homem Será. Pescador de Homem Será. Homem Será. Homem Será. Pescador de Homem Será. Quem a mim seguir. É bem antigo, mas se você olhar na internet. Até no PDF tem um link desse louvor. Como ele é bem antigo, é bom você aprender para cantar a capela com suas crianças. E não usar o louvor em si. Porque ele é bem antigo, né? Às vezes a criança não achar, meu Deus, que coisa mais estranha. Então, se você toca um violão ou só canta, apenas cante e não leve a música original. Porque ela é bem antiga. Ou, quem sabe, né? Pode levar, não vai ter problema também. Para o versículo da nossa aula, uma dica que eu dou para você, você pode fazer com pescaria. Leve uma bacia, leve uma piscininha daquela inflável pequena. Coloque lá dentro peixinhos. Peixinhos de EVA. Tem que ser de EVA ou aqueles que você compra nas lojinhas, assim. E escreva nele o versículo, ó. Não tenha medo. Medo de agora em diante. Você vai pescar. Gente, Lucas 5 e 10. Esse aqui era um material que eu já tinha, que ele tem um apoio atrás, ó. Aí você também pode fazer assim, se quiser. Até uma dica que eu dou para você, é você fazer... Esse aqui é feito em EVA. E você não escreve direto no peixinho. Por quê? Na Bíblia, a gente tem muitas histórias sobre pescaria, pesca, peixe. E daí você só coloca o papelzinho na frente. Quando você não for esse o versículo, você tira o papel e coloca outro. Pode reaproveitar. Pode usar esse peixinho para fazer a pescaria. Pode usar para as crianças fazerem uns gestinhos, né? De diferentes formas. Então, é uma forma que você pode reaproveitar. Você pode fazer a pescaria e pedir para que... Pode fazer duas bacias com água, dividir em duas equipes, né? Daí aqueles que pescarem tudo primeiro e montar o versículo. Se tiver uma criança que já sabe ler, né? Daí é vencedor. Faça uma dinâmica diferenciada. Para a nossa história, eu vou dar uma dica para você que eu fiz uma vez na minha sala e foi muito legal. Você usa um colchão inflável. Coloca sobre esse colchão um lençol azul ou um TNT azul bem grande e faz um barco de papelão. Lá no PDF tem um link de uma aula que a professora Juliana deu para os primários, que é uma aula linda, maravilhosa sobre essa mesma história e tem dicas muito boas. E lá ela ensina a fazer um barquinho de caixa de papelão. Não tem segredo nenhum, é super simples, qualquer um consegue fazer, porque é bem simples mesmo. Aí você coloca esse barquinho de papelão em cima do colchão e faz de conta que está acontecendo a história ali. Aí coloca os discípulos dentro e Jesus vai ser muito legal. Como é uma história conhecida, eu já falei, você pode permitir que os alunos representem essa história, né? Coloque alguns acessórios, um chapéu, uma camisa, sei lá, qualquer coisa diferente para que eles ensinem essa história. Outra dica que eu dou para você é a nossa antiga e querida e muito útil caixa cenário. Para você que é novo aqui, que não conhece a nossa caixa cenário, essa aqui é uma caixa cenário, ela é feita com faqueiro. Um faqueiro bem antiguinho, bem velhinho. Aqui vai só o EVA azul, no fundo eu coloquei um isopor bem fininho, para a gente poder fixar os palitos, quando vai usar com palito, né? E aqui eu recomendo para você colocar areia, porque vai falar de praia, então coloque areia. E aqui no lugar da água, eu não trouxe, porque acaba dando um pouco de sujeira, né? Então eu não queria fazer sujeira aqui no estúdio. Você pode comprar aquelas bolinhas de silicone, aquela que cresce na água, é bem fácil de achar, aqui pelo menos em Blumenau é super fácil, qualquer loja de utilidade tem. Elas são bem pequenininhas, daí você coloca na água, ela cresce. E depois você coloca aqui como se fosse a água do mar, né? É legal que dá essa diferença de textura, a criança aprende mais com isso também. Bem, e daí aqui são aqueles bonequinhos que a gente compra também em casas de festa. Esse eu comprei faz tempo, já usei muito, fiz roupinhas de TNT, de feltro, restinho de tecido. Colei uma basezinha para ele ficar em pé e uso em muitas histórias. Quem acompanha as pré-aulas já sabe que eu já usei em muitas histórias. E aqui tem o meu boneco Jesus, que eu uso muito também, se você tiver condições de adquirir, adquira, porque você vai usar bastante. Daí aqui você vai contar a história, que está toda descrita na lição, não preciso contar para você. E daí na hora de jogar a rede, né? Que jogaram a rede, pescaram, mas não pescaram nada. Mas quando Jesus veio, mandou que jogasse a rede novamente. Daí aqui embaixo tem uma redezinha cheia de peixinhos. Isso aqui é aquele material, é juta. É uma juta mais larga. E daí eu fiz como se fosse a rede de peixes. É uma ideia legal também, para você que já tem um material mais ou menos pronto, fica mais fácil. Bem, para dicas da nossa lição, como uma dica de atividade, você pode recortar silhuetas de bonequinhos. Assim, ó, fiz vários e você pode escrever neles perguntas. Aí você vai chamar uma criança, pode dividir em duas equipes e vai chamar ela. Agora você vai pescar uma pessoa. Aí você dá um canudo para ela e ela vai vir e... Vai sugar. Ela pescou uma pessoa. Daí a pergunta que tem naquela pessoa, ela vai responder. Eu achei bem legal essa atividade que você pode fazer com seus alunos. Pode chamar um por um, pode fazer equipes, pode fazer por cor, né? E coloque uma pergunta. Mas a ideia é, você vai pescar pessoas. Você precisa explicar para o seu aluno o que é pescar pessoas. O que Jesus queria dizer quando ele falou para Pedro que agora, de agora em diante, ele ia pescar pessoas. Então, explique para o seu aluno que pescar pessoas é falar do amor de Jesus para essas pessoas e fazer com que elas conheçam Jesus. Que elas comecem a trilhar o caminho da salvação, o caminho do céu. E outra dica que eu dou para você é você fazer um... Tipo um... Nem sei como é que é o nome disso aqui. Mas eu fiz com papelão, mas acabou ficando muito mole, ó. Então, você teria que fazer com arame para ficar bem firme. É tipo um saquinho. Aí você pode fazer com TNT, também não tem problema. Aí você vai pegar, pode ser balão ou pode ser essas bolinhas. Vai espalhar pela sua sala essas bolinhas com o rostinho de pessoas. Aí você vai dividir a sua sala em duas equipes. Ou individual, do jeito que você achar melhor. E você vai dizer, a partir de agora vocês vão pescar pessoas. Daí você vai dar uma... Um... Pega pessoas daqui para cada um. E aquele que conseguir pegar mais... Mais pessoas, né? Mais bolinhas, no caso, ganha. Então, você... Enquanto a brincadeira está acontecendo, você vai dizer... Ei, vamos pescar pessoas. Vamos pescar pessoas. E a criança vai pegando pela sala. Você pode fazer com que ele pegue um e deposite em um outro lugar. Para não encher isso aqui, né? Mas... Ou se for bolinhas, ó. Pode... Se for um saquinho grande, pode ficar deixando aqui dentro, né? Daí aquele que pescar mais é o vencedor. Essa é mais uma dica que eu deixo para você. E por último, eu dou uma dica de lembrancinha. Que eu achei bem legal esse material aqui, ó. Ele é feito... É um EVA. Tipo uma redinha de EVA. Mas se você não encontrar, você pode pegar até... Tem aquele saquinho de... De batata, de cebola. E fazer também. Aí em cima vai um palito de picolé. E embaixo também. Daí você escreve o versículo aqui, ó. Não tenha medo de agora em diante. Você vai pescar. Gente, e você pode dar de lembrancinha para as suas crianças. Eu achei bem bacana essa ideia. Para que as crianças lembrem da lição que foi ensinada a elas. Professor, essas eram as dicas que eu tinha para essa aula. Espero que você tenha gostado. Espero que você possa aproveitar todas essas dicas. E que o Senhor seja mais uma vez glorificado na sua aula. Que através da sua vida, da sua dedicação, os seus alunos se tornem pescadores de gente. Assim como você tem sido também. Deus os abençoe. Obrigado por nos acompanharem mais o vídeo. Não esqueça. Entre lá no nosso site. www.eb-blumenau.com.br Vai em subsídios. Classe Jardim de Infância. Lá vai ter o vídeo. E vai ter também o PDF da aula. Para você baixar os links dos louvores. As fotos do material mais de pertinho. Para você ter um acesso mais próximo do material. Também entre lá no nosso grupo do Facebook. Classe Jardim AD Blue. Deus abençoe. Tchau.